O canto lírico é marcado por artistas que expressam muita potência vocal. Esse gênero, que já foi chamado de palavra cantada e foi originado da poesia lírica, é a grande paixão da sergipana Marília Teixeira. Falando em termos gerais, para um público que nunca assistiu um espetáculo, uma apresentação com um cantor lírico, como identificar, como reconhecer uma voz lírica erudita. Nós somos cantores que passamos muito tempo estudando, a gente tem que ter todo um cuidado, não só com a voz, mas com o corpo, porque a gente canta sem usar microfone no teatro. Então, a gente tem que aprender a projetar esse som, para que as pessoas possam ouvir da primeira fila até a última. Marília conta como surgiu sua relação com o canto e quando ela começou a trabalhar com essa arte. Eu era ainda criança, mas eu comecei a estudar muito tarde, porque eu comecei com outra área, com outra profissão primeiro. Então, eu só fui começar uma graduação em música com 29 anos já. Não, por isso, não me permiti mergulhar e ir até onde eu pudesse chegar. E estudei o quanto pude, hoje eu tenho mestrado em música, mas passei por duas universidades, cursando mestrado. Em Sergipe, o público recebe muito bem as apresentações. Não é porque nós temos um folclore muito forte, não é porque o Brasil transborda a música popular, que não haja espaço para a música erudita também. Existe e muito. A gente nota pelo público que comparece às apresentações. Então, se existe público, existe mercado. Marília está trazendo para Sergipe o espetáculo lírico Vozes para o Infinito, recital de canto e piano. A apresentação, que acontece no dia 17, terá no seu roteiro canções brasileiras e estrangeiras. E metade da renda arrecadada com o evento será revertida para o Instituto Salto Quântico. Eu estou muito feliz de poder estar fazendo esse recital aqui, depois de já dois anos e meio de voltar a Caju, finalmente vou fazer esse recital. Convidei um pianista de São Paulo que está vindo, aquele pique, uma pessoa muito prestigiada, reconhecida e realmente um músico completo. Eu digo sempre que é um privilégio poder cantar com ele, porque são verdadeiras aulas, os ensaios com ele. E também parte da renda vai ser revertida para as obras sociais do Instituto Salto Quântico. Então, espero conseguir com que todos também se emocionem e mergulhem na medida que a gente está querendo propor nesse recital. A Caju, a Caju, a Caju, a Caju A Caju, a Caju, a Caju 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 A Caju